Boa tarde, divas e divos do meu Brasil lindo! Pra quem não me conhece, eu sou a Patrícia Campos, sou cantora, mãe de duas princesas lindas, chamada Alicia e Maria Luisa, uma de dois aninhos e meio e a outra de dez meses, e sou casada também, meu marido chama Jairo Nascimento e nós somos músicos, trabalhamos juntos e eu decidi fazer um blog e compartilhar com vocês tudo que eu venho aprendendo a fazer sobre cabelo, maquiagem, figurinos, bijuterias, tudo! E minha filha tá falando aqui, ó, ela não para! E hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com o Decap Color, que eu quero ficar ruiva, tô na minha saga de ruiva, e eu quero compartilhar com vocês como é que vai ficar, né, tirar essa pigmentação aqui e vamos lá, né, pra primeira aplicação, depois eu volto pra mostrar como é que ficou, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco!